Gente, olha quem tá aqui. Amargo. Ai, nossa, tadinha, dei um tapão nela. Só que ela tá de lá, ó. Não deu pra ver, mas essa é a Catarina. Essa é a Margo. E a Catarina, ela... Puta merda. Olha isso, gente. Que cachorro é safado. Acho que eu vou salvar esses stories. A Margo é mais quieta que a Catarina. Só que, tipo assim, a Catarina sobe até na própria irmã dela pra poder... Fica com um carinho. Ah, Margo. Ai...